Conversa com meu povo Belém, Casa do Pão A natureza íntima da igreja exprime-se num tríplice dever anúncio da palavra de Deus que se chama querigma martiria, martírio celebração dos sacramentos, liturgia serviço da caridade, diaconia são deveres que se exigem mutuamente não podendo um ser separado dos outros para a igreja a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social que poderia mesmo deixar a outros mas pertence a sua natureza é expressão irrenunciável da sua própria essência a igreja é a família de Deus no mundo nesta família não deve haver ninguém que sofra por falta do necessário ao mesmo tempo, porém a caridade, a ágape, estende-se para além das fronteiras da igreja a parábola do bom samaritano permanece como critério de medida impondo a universalidade do amor que se inclina para o necessitado aquele que foi, quem sabe, encontrado por acaso seja ele quem for mas ressalvada esta universalidade do mandamento do amor existe também uma exigência propriamente eclesial precisamente a exigência de que na própria igreja enquanto família nenhum membro sofra porque passa a necessidade neste sentido se pronuncia a carta de São Paulo aos Gálatas portanto, enquanto temos tempo pratiquemos o bem para com todos mas principalmente para com os irmãos na fé até aqui palavras que vieram da carta encíclica Deus Caritas Est do Papa Bento XVI a avocação da igreja e de todos os cristãos há de equilibrar o anúncio o testemunho os sacramentos e o serviço da caridade não é possível descurar nenhuma das dimensões para tornar concreto o serviço da caridade a Arquidiocese de Belém realiza neste período o projeto Belém Casa do Pão no propósito de organizar a caridade possibilitando um atendimento mais humano a todas as pessoas que acorrem às nossas paróquias no final do ano constatamos que um número significativo de paróquias a partir do referido projeto acompanha mais de perto as pessoas e as famílias necessitadas com uma sindicância adequada e o esforço em prol da promoção humana durante o ano que se segue ao evento por outro lado há muitas escolas estabelecimentos comerciais repartições públicas que buscam contato com a Caritas Arquidiocesana de Belém encarregada de coordenar este trabalho encaminhando nos cestas básicas e outros donativos a serem doados nas paróquias o que manifesta a dimensão formativa e participativa do projeto realizado aqui desde o ano de 2010 a Caritas não se transforma em agência de distribuição de donativos mas estimula justamente o exercício respeitoso da graça, da caridade e da partilha nosso desejo é que em todas as paróquias as 86 paróquias se organizem os núcleos da Caritas sabedores do bem que pode ser feito a tantas pessoas e tantas famílias aproveita agora a oportunidade para apresentar o que se realiza efetivamente no serviço da caridade na Arquidiocesa de Belém justamente porque a luz não é feita para ficar escondida e para que tudo isso contribua para a edificação recíproca e uma provocação positiva a que mais gente se engaje nesse serviço da caridade ela acontece através das paróquias das obras sociais organizadas das escolas, das creches, sociedade de São Vicente de Paulo congregações religiosas, comunidades de vida, comunidades de aliança e outros muitos grupos é sintomático que todos os grupos que se organizam pastoralmente logo assumam iniciativas de caridade e partilha algumas são circunstanciais diante de urgências e emergências como por exemplo a reconstrução de moradias para famílias prejudicadas por acidentes, incêndios ou outros motivos nesta mesma linha a juventude católica e outros grupos se organizam em mutirões que edificam pelo espírito cooperativo que testemunha a caridade existem várias paróquias com obras sociais organizadas onde acontecem cursos de qualificação profissional clubes de mães, serviços de assistência à saúde e outras formas de presença da igreja por exemplo no campo da educação tornando concretas as obras de misericórdia várias creches bem montadas e que se sustentam a partir da partilha dos bens dos cristãos e de campanhas realizadas na sociedade são também testemunho da caridade não nos passa despercebido o serviço prestado pelas escolas católicas nos seus diversos níveis desde a educação infantil passando pela educação básica e o ensino médio e neste ano damos os primeiros passos num serviço importante da caridade que é a faculdade católica de Belém com os cursos de filosofia e teologia para posteriormente abrirmos outros cursos a solidariedade enfrenta também situações difíceis como a chaga das drogas com a fazenda da esperança Nossa Senhora de Nazaré e podemos ampliar nosso horizonte com as pastorais sociais em geral merecendo destaque a pastoral da criança a pastoral da pessoa idosa a pastoral da saúde a pastoral da AIDS não existem campos fechados para a atuação da igreja quando o clamor é pelo amor ao próximo vale lembrar o serviço prestado pela pastoral familiar em seus três setores a saber a preparação ao matrimônio acompanhamento das famílias e as situações especiais com certeza é do conhecimento de todos o magnífico acompanhamento de casais em busca da regularização de sua união quantos casamentos comunitários celebrados neste final de ano quantos são esses casais que receberam o matrimônio no ano de 2016 e esta benção especial que vai para as nossas famílias pelo matrimônio dos casais também há situações delicadas de pessoas que vão ao encontro do tribunal eclesiástico quando se constata a clara nulidade do casamento celebrado nosso tribunal se alegra por ser um dos mais ágeis do Brasil ao encaminhar e dar a solução devido aos processos a ele encaminhados também aqui a caridade e a cura se fazem presentes aqui nossa igreja de Belém encontra um dos aspectos fundamentais de sua vocação se quisermos ser coerentes com o nome que recebemos Belém Casa do Pão haveremos de envolver na partilha e no espírito de serviço todos os setores do povo de Deus quando alguém vai ao hospital da providência em Marituba com o esforço imenso dos pobres servos e de toda a equipe do hospital pode ficar admirado mas é a nossa vocação cada um faz aquilo que é possível assim deve acontecer na igreja uma boa e eficiente proposta e faço agora a todos é pedir que cada cristão olhe ao seu redor para descobrir o bem que é capaz de fazer eu sugiro que para o próximo ano de 2017 cada cristão católico escolhe uma forma de praticar a caridade como um monumento secreto e silencioso visto apenas por Deus segundo a inspiração que ele vier do Espírito Santo eu conheço pessoas que visitam sistematicamente os hospitais ou as casas dos enfermos e são gestos não propagados mas efetivos e construtores de um mundo novo edificado no amor ao próximo enfim é de nossa igreja a presença nos meios de comunicação social através da Fundação Nazaré de Comunicação e a forma de amar o próximo com jornal rádio televisão portal de internet tudo pertence ao povo de Deus e existe para a glória de Deus a fim de que o seu nome seja exaltado e a caridade efetivamente se implante permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssimo irmã vivemos este final de semana com uma série de atividades bonitas e crismas celebrações festivas pensemos em Nossa Senhora do Oso celebrada amanhã em Mosqueiro pensemos nas crismas que nós temos hoje eu faço crismas de manhã na Missão Belém aí no sítio Pituba em Benevides nós temos a celebração da crisma na Paróquia Cristo Peregrino amanhã de manhã eu faço primeira comunhão em crismas na Fazenda da Esperança depois a noite tem o crismas na Paróquia Nossa Senhora de Luz no 40 horas tem a celebração dos 50 anos da chegada dos folcolares aqui em Belém que acontece amanhã às 15 horas a missa e todos são convidados lá no Centro de Cultura e Formação Cristã e Dona Ineu gira por tantas paróquias por tantas realidades pensar que na última sexta-feira Dona Ineu celebrou em quatro lugares diferentes justamente pela exigência pelos convites do povo de Deus e isso nos alegra muito saber que nós estamos presentes nas várias realidades de igreja e agora vamos às perguntas que as pessoas nos fizeram e essas são perguntas feitas na Paróquia de Santa Luzia onde eu celebrei a festa no dia 13 parabéns Padre Roberto parabéns povo da Paróquia Santa Luzia no Jurunas pela belíssima reforma que fizeram na igreja a igreja está muito bonita muito acolhedora Deus os abençoe vamos à primeira pergunta que é de Bertolina Siqueira 2016 foi um ano de crise que mensagem o senhor deixa para as famílias para viver o Natal feliz e de expectativas para o próximo ano muito obrigado Dona Bertolina pela sua pergunta nesses dias o Brasil inteiro acompanhou o falecimento e os funerais celebrados ontem do cardeal Dom Paulo Evaristo essa grande figura de igreja o lema de bispo dele era de esperança em esperança o cristão respondendo a sua pergunta não tem expectativas ou esperanças baseadas apenas nas forças humanas se nós olharmos em torno a nós perceberemos que a realidade social e política e econômica traz muito mais desânimo do que esperança mas se nós vivermos a nossa fé se nós experimentarmos a partilha que o senhor nos convida a viver nas nossas igrejas o resultado é que a esperança se mantém viva como viver este período mais unidade entre nós nas nossas paróquias nas nossas famílias muito mais a oração experiência da caridade e da partilha do pouco que nós temos aprendamos a partilhar e o resultado vai ser que nós venceremos todas as crises a partir do pouco que somos ou que temos não precisamos pensar que as soluções cairão aí do alto dos grandes poderes da república nós temos que construir as coisas do nosso jeito e é claro do alto vem para nós o que? a graça de Deus Dioneia que é também da paróquia de Santa Luzia do Jurunas Dom Alberto uma das obras de misericórdia corporal é acolher os peregrinos o que significa isso? muito obrigado Dioneia pela sua pergunta acolher os peregrinos pensemos no congresso eucarístico quantas pessoas foram acolhidas nas famílias pensemos no sírio de Nazaré as pessoas que vem romeiros até o sírio e são acolhidas por gente que fica ali na beirada da estrada pelo pessoal que vai para o Lava Pés ali na casa de Plácido é uma multiplicidade de atenções pensemos nas visitas que se faz aos pobres o acolher o peregrino é ir ao encontro das pessoas mas é também acolher as pessoas que vem a nós quantas vezes nas paróquias a gente pede que gente se disponha a fazer um gesto de acolhida pensemos um pouquinho aquilo que o Papa tem insistido muito com relação a migração em nosso tempo não é o caso tanto nosso mas o caso doloroso de migrações forçadas por situações de guerra ou por problemas econômicos e de fome pelo mundo afora acolher significa também cumprimentar as pessoas dizer um bom dia pense a senhora quando os grupos que são responsáveis nas paróquias guardas ou pastoral da acolhida nas várias paróquias o que significa acolher as pessoas que chegam aquele que precisa de um lugar para se assentar aquele que tem uma dificuldade física são formas de viver esta obra de misericórdia que é acolher os peregrinos é claro que tantas vezes vai acontecer e nós temos belos testemunhos de pessoas que foram acolhidas nas casas dos outros hoje alguém vai dizer ah mas os riscos hoje são muito grandes por isso cada um vai fazer as coisas segundo a própria consciência e também com o discernimento que não pode faltar nessas circunstâncias a próxima pergunta é de Emi também da paróquia de Santa Luzia no Jurunas e Dom Alberto eu queria saber porque é mais fácil evangelizar fora de casa do que dentro esse é um mistério né o povo diz casa de ferreiro espeto de pau Jesus disse que o profeta só não é bem recebido na sua cidade e entre os seus parentes parece que a gente é muito comum e muitas vezes nós precisamos ser inteligentes às vezes eu preciso dar um conselho para alguém da minha família e aquela pessoa não acolhe mas se vem um de fora se você arranja um jeito da pessoa da própria família conversar com o padre ou com o vizinho com a pessoa mais experimentada às vezes aquela palavra chegada de fora produz maiores efeitos no coração das pessoas às vezes falta essa abertura essa disposição do coração e quando essa não existe então é bom que a gente tenha esses recursos de encontrar outras pessoas que possam ajudar e tocar no coração dos nossos familiares pergunta agora de Luana Pinheiro também paróquia de Santa Luzia do Jornas Dom Alberto uma pessoa que tomou remédio para abortar há 30 anos atrás e nunca confessou esse crime mas se arrependeu como está a situação dela perante de Deus? Nilza é claro que a gente ou Luana desculpe Luana é claro que a gente não vai estabelecer sentenças porque Deus sabe aquilo que se passou no coração das pessoas mas existe um caminho magnífico lindo chamado o sacramento da penitência a pessoa que você se refere com delicadeza diga a essa pessoa que procure o sacerdote ou na sua paróquia ou em outra paróquia procure o sacerdote faça uma bela confissão geral de revisão da própria vida onde ela pode desabafar quem sabe aquela circunstância dolorosa que a levou a fazer algo que não era permitido não era correto e que acabou caindo numa falha num pecado e você sabe que quem pratica o aborto quando sabe direitinho disso que eu estou falando então a pessoa fica fora da igreja significa excomunhão então o padre na confissão vai absorver o pecado e vai também absorver esse impedimento essa coisa grave que é o relativo a prática do aborto Nilza Lina também da paróquia do Jurunas Dom Alberto eu gostaria de saber com o avanço das tecnologias e o uso de aplicativos e redes sociais o encontro da sociedade tem ocorrido neste meio virtual o que aproxima pode também afastar qual a sua opinião sobre este assunto a senhora foi muito sábia ao dizer que aquilo que aproxima pode também afastar as vezes as pessoas fazem parte de uma comunidade virtual mas não querem fazer parte de uma comunidade de carne e osso de gente de coração temos aqui um risco muito grande de isolamento de adolescentes jovens e até crianças eu estava numa igreja um dia desses aí e eu via um pai lá de longe eu via o pai chamando a atenção de um menino que devia ter o que? 4, 5 anos porque o tempo todo o menino estava ali com o celular na mão não sei o que estava fazendo se era joguinho coisa que valha e o pai procurando ajudar o filho a prestar atenção naquilo que acontecia na celebração da missa eu penso que pais e mães precisam estar atentos e talvez seja bom a gente com muita sabedoria com calma mas também limitar essas coisas já aconteceu da gente chegar numa casa em que você vai para uma refeição ao invés das pessoas ficarem conversando e ficam ali toque, toque, toque no celular e se estabelece praticamente um bloqueio de comunicação entre as pessoas eu acho que precisamos nos converter e chegar a um equilíbrio um pai de família me disse assim olha em casa nenhum de nós o esposo a esposa e os filhos ninguém pode estar com o celular na hora de uma refeição eu fiquei muito feliz que eu disse olha você está orientando as coisas no rumo certo e penso que precisamos caminhar nessa linha usar bem todos esses mecanismos meios de comunicação redes e tudo isso mas não ficarmos escravos delas eu vou aproveitar para dizer uma coisa que sempre me assusta o que corre de imagens de sons de filmes de tudo isso entre as pessoas uma falta absoluta de decoro de pudor vou dizer a palavra desculpem de vergonha quando essa troca de imagens erótica e pornográfica está estragando o coração de crianças de jovens e de adultos vamos estar mais atentos eu agradeço a sua pergunta e a última pergunta de hoje é de dona Raimunda da Luz Dom Alberto quais as funções que a mulher pode ter de serviço a igreja ela pode ser de aconisa ou este serviço também é restrito somente aos homens um abraço dona Raimunda obrigado pela sua pergunta algumas pessoas levantaram essa questão a respeito de diaconisas com o Papa ele criou uma comissão que está trabalhando justamente para dar resposta então nós não podemos nos antecipar o que a gente sabe é que em algumas épocas da igreja houve pessoas que foram chamadas de diaconisas mas as pesquisas históricas não mostram qualquer sacramento recebido por elas mas é precipitado a gente dar uma resposta enquanto existe uma comissão adrede e preparada para tratar dessa questão e certamente as respostas serão oferecidas pela igreja caríssimo irmão caríssima irmã desejo que todos tenham um final de semana abençoado por Deus um final de semana de missa de igreja e de família abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Filho Obrigado.